Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade e hoje mais uma vez com participação especial do Glutador, o DFC campeão da última edição do The Ultimate Fighter Brasil, Glico Nego França. Galera, quem quiser pode seguir ele em todas as redes sociais, arroba Glico Nego. E hoje, uma situação que de hipótese alguma você vai repetir em casa ou na sua academia, a não ser que você esteja aí, seja um atleta com muita prática, muito treino e acompanhado com uma estrutura muito boa. A gente tem aqui um enfermeiro, caso aconteça alguma coisa aqui comigo, pra me socorrer, hoje o Glico vai me apagar e eu vou falar qual foi a sensação de ter se apagado no mata-leão. Acreditem, não tentem fazer isso sobre hipótese alguma, isso aqui é só pra entretenimento e conhecimento de vocês, isso não é uma brincadeira. Beleza galera, confere aí, confere, assiste que eu vou fazer uma vez só e não vou repetir essa parada não. Então galera, eu tô começando aqui da situação, o Glico já vai começar com o mata-leão devidamente encaixado, ele vai cuidar pra não trancar minha respiração, vai trancar só minha circulação que leva oxigênio pro cérebro. E nosso cérebro é uma coisa muito inteligente, quando ele entende que nós estamos 15% a menos de oxigenação no cérebro, ele desliga, porque ele entende como uma queda de pressão. E pra você cair e ficar na vertical, perdão, pra ficar na horizontal e dessa forma o sangue flui de maneira mais fácil e volta a oxigenação pro cérebro. Só que, aqui não é uma queda de pressão, o Glico vai fazer um estrangulamento e eu vou apagar. Galera, lembrando mais uma vez, eu tô com um enfermeiro aqui, a gente tá com uma situação muito bem controlada, jamais sobreposta em alguma tente fazer isso na sua academia e muito menos em casa. Beleza? Bora lá então? Bora lá. Foi. Deparado? Vai. Vai. Cara, eu tô sentindo aí. Nossa senhora, gente. Tem a cabeça que eu tô mexendo? Pegou bem? Nossa, bicho. Mas é, foi bem que eu lembro. Foi, ó. Quanto tempo que eu fiquei viajando a maionese? Ah, não sei, uns 3 segundos, 2. Só? Cara, pra mim parece que eu fiquei um tempão, tipo, eu fiquei na cabeça, você ficou mexendo um pouquinho? Não, mexendo um pouco, mas aí eu fiquei aqui, ó, atrás. Ah, quando o cara mexe, o cara tava mal, gente falando, pô, é boda. Tem batido? Não, não bateu não. Então galera, sobrevivi à brincadeira, agora eu tô me voltando à consciência, não sei como é que foi, eu vou ter que assistir pra poder dizer, mas galera, a sensação não é nada boa, é uma sensação de dormência, eu ouvi um barulho tipo, como se fosse ligado à televisão, um estupido muito alto. Galera, não é brincadeira, realmente o golpe é bem efetivo, depois de encaixado, é coração e pulmão, tchau e bênção, boa noite cinderela, não tem mais o que fazer. Galera, mais uma vez, obrigado pela brincadeira aí, Glyco, lembrando, não tente fazer isso em casa, sob hipótese alguma. Por hoje é só, continue assistindo e participando do nosso canal, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal e compartilhe em suas redes sociais. Por hoje é só, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho